On top of the world, rocking on top of the world The place is hopping, there ain't no stopping Existem épocas do ano que são as minhas preferidas e o Natal sempre foi uma delas E nesse ano meio turbulento, eu acho que muita gente sentiu, assim como eu, o espírito natalino meio mocho Então eu decidi fazer um especial de Natal de respeito, tá me entendendo? Trazendo alguns dos meus filmes favoritos com algumas temáticas pertinentes a cada um Porque eu sinto que os filmes no geral, principalmente os natalinos, na verdade Trazem temáticas muito fortes nas suas narrativas Temáticas que nesse momento é importante a gente ressaltar E eu não poderia deixar de começar esse especial com um dos filmes que eu amo de paixão Que é um dos filmes animados que eu mais gosto dessa época do ano E outra porque traz aquele quentinho no coração que necessariamente os filmes natalinos precisam trazer Tem que ter, entendeu? Quando o assunto é Natal, tem que ter Então sejam muito bem-vindos ao especial natalino lindo e maravilhoso desse canal Que eu tô muito empolgada pra entregar pra vocês Se quer de paraquedas aqui no canal, vem ser um paraquedista profissional O canal teve uma sobrevida desde que eu lancei esse projeto E algumas pessoinhas já apoiaram, apesar dele ser bem recente Então os nomezinhos vão estar aqui aparecendo E todo vídeo que eu postar, o nomezinho vai aparecer também Obrigada, seus livros! E se quiser que teu nome apareça também nos vídeos Confere aqui embaixo quais são os valores, os pacotes Tem pra cada bolso, entendeu? Tentei fazer de acordo com cada bolso Mas vem com a gente que eu tô preparando muita coisa pra 2021 Pois bem, Express Polar é uma história baseada num livro de 1985 Do ator Chris Van Alsburg Que pra quem não tá familiarizado, foi a mesma cabeçona que pensou Zatura e Jumanji Quando ele foi lançado em Disney 4 Era uma época que não era tão comum ver animações assim Na verdade ele foi lançado dois anos depois no Guinness Book Como pioneiro na captura inteiramente digital E primeiro também simultaneamente lançado no MX3D Então perceba você que ele não é simplesmente só mágico Ele é inovador também no que ele se propôs Como a captação de movimento faz com que esse tipo de trabalho Esse tipo de produção seja mais caro E eles ainda estavam entrando nessa seara de novidade Esse filme teve um orçamento de 150 milhões de dólares E ainda assim, se a gente olhar pra ele com o olhar da tecnologia atual A gente vai ter uma percepção dessa captura com um aspecto mais duro Sem uma movimentação tão fluida como nos dias atuais Porque obviamente a tecnologia foi evoluindo E a partir do Expresso Polar Viu-se uma nova oportunidade de fazer algo inteiramente digital Que é a vibe dos MX também, né? Ainda assim, tu tem um preciosismo ali na hora de entregar essa história E principalmente nas expressões faciais Que é uma coisa muito característica da parceria dos MX com o Tom Hanks Que já estavam aí no seu terceiro longa Os primeiros dois que eles fizeram juntos foi Forrest Gump e Nófrago E é por isso que a dramaticidade tava garantida nesse terceiro Até porque a captação foi só facial Então, em tese, eles ficaram 40 dias gravando Mapearam a cara do Tom Hanks durante um ano E aí sim eles começaram a pós-produção Que era inteiramente digital Isso tudo acabou dando liberdade pra produção Colocar quatro cabeças de Tom Hanks em corpos diferentes E usando a versatilidade da voz dele em cinco personagens no total A crítica não foi totalmente receptiva Então esse filme tem uma nota meio baixa no Rotten Tomatoes Avaliado em 56% Mas há que eles consideraram não só uma inovação Mas um filme com um tom sombrio também Uma coisa mais soturninha, assim, não tão vibe felizona de Natal E que por conta disso tem os seus méritos Ele é perfeito? Não, tá longe disso Mas eu vou provar nesse vídeo que a mensagem Aliada a todos os elementos que fazem o filme funcionar Faz o Expresso Polar ser um filme que merece ser visto até hoje Esse filme mostra de maneira lúdica Aquela transição das crianças Que uma hora acreditam e mais pra frente não acreditam mais num borozinho mágico Acho que muito dessa cultura se perdeu hoje Porque só com o Google a criança já mata a charada, né De que o velhinho existe sim Não sou eu que vou dizer o contrário, tá me entendendo? Mas aqui, ambientado nos anos 50 A gente tem essa coisa da criança estar desconfiada Mas nos jornais, nos livros, nas revistas Que dizem o oposto do que ela acreditou a vida inteira Então ela foi atrás de informações mais reais Como o Papai Noel em greve O fato de não ter vida no Polo Norte E por aí vai E ele tá pronto pra bater esse martelo Quando os pais entram no quarto Achando que ele tá dormindo E fala essa coisa pra ele Que deixa ele com a pulga atrás da orelha Ele fica encucada Mas ele não tem muito tempo pra pensar sobre isso Porque o Expresso Polar estaciona bem na frente da casa dele Logo depois Com o misterioso Tom Hanks falando E ainda complementando Porque o moleque não tava entendendo nada Nessa encruzilhada Ele não tem muito tempo pra pensar Se ele vai subir ou não Mas quando lentamente o trem começa a partir Dá um estalo nele E ele consegue subir E encontra as outras criancinhas de pijaminha no vagão Uma das coisas mais interessantes que a gente percebe Logo de cara nesse filme É que nenhuma das crianças tem nome Exceto o Billy e a Sarah Que é a irmãzinha dele Que lá no final ele vai falar Mas principalmente Vamos focar no Billy Que é o menininho que sobe por último no trem E que quase não consegue subir Porque de maneira quase idêntica ao protagonista Ele também tem aquele delay Assim do tipo Subo ou não subo Só que como ele é pequenininho Ele é menor que ele Ele não consegue correr o suficiente Pra subir no vagão E é aí que o protagonista ajuda Então graças ao protagonista Ao nosso herói Entre aspas Consegue vivenciar essa experiência única E consegue fazer amigos por conta disso O fato de só ele ter sido nomeado ali naquela situação É porque ele sofreu durante toda a infância Um apagamento social muito forte Então não é pra gente esquecer dele E do nome dele Dar nome pra ele só E não dar nome pro restante das crianças Revela Uma preocupação bem particular do autor Com esses micro detalhes Que nem todo mundo vai pegar à primeira vista E aí existe essa tentativa De conduzir o leitor Ou o espectador nesse caso A lembrar o nome desse garoto Que vivia numa ruela E que pensava sempre no Natal Com certa tristeza Já que o Natal nunca tinha trazido Nada de bom pra ele É uma das cenas que fazem A gente ficar com uma pontadinha de tristeza Porque é uma realidade de muitas crianças Quando o Natal se aproxima E nesse sentido Tem duas cenas lindíssimas Desse menino Que é quando ele conversa ali com eles E quando ele canta com a menina E o protagonista tá olhando Essa cena em especial Eu amo muito Eu acho muito bonitinha Nessa saga em que o Billy procura o sentido E o protagonista procura o sentimento de acreditar As aventuras até a chegada no Polo Norte Deixam a animação muito mais movimentada E ainda existe esse mistério dos bilhetes, né? O que foi picotado em cada bilhete de cada criança? O que significam aquelas letras soltas? Nessa movimentação toda Existe aquela cena clássica dos garçons Que eles dançam E dão pirueta e tudo mais E é claro que hoje Essa cena em especial Pode tá meio esquisita E meio mole demais Do que obviamente a gente alcança agora Nos dias de hoje Mas o ponto alto desse filme Além das expressões que eles tentaram ao máximo Deixar super fidedignas Às de uma criança normal Normal, né? Porque aqui é uma animação São as músicas Eu poderia ouvir a soundtrack desse filme Durante dias E não enjoar E até fiquei irritada Quando eu revi na Netflix Tava amarradona nas músicas No fim Nos créditos, né? E ela me corta no meio Dona Netflix Eu tô ouvindo as músicas Me deixa Porque elas são lindas demais E muito condizentes Com o espírito natalino Josh Groban, né gente? Respeita O filme, portanto Tem essa parte mais feliz Entre aspas Dentro do vagão E que destrambela fora dele Já que o menino Tem sempre a forte vontade De ajudar Mesmo atrapalhando Em alguns momentos Ele puxa o freio de emergência Pra ajudar o Billy Ele tenta entregar o bilhete Pra menina Que tinha esquecido ele Em cima do assento que ela tava E acaba dando tudo errado E aí ele vai lá E tenta de novo Porque ele teve medo De que ela fosse jogada Pra fora do expresso Ou seja Ele age muito No que ele acredita ser certo E só vai ver Se tá certo ou não Depois Depois de ter feito Então ele é muito proativo também E por aí vai Isso é uma coisa inata nele Que contrastava muito Com a falta de crença Que ele tinha No que ele não conseguia enxergar Esse confronto Do abstrato da crença dele Com o vagabundo No teto do trem Teto do trem não Acima do teto do trem É fundamental Pra que ele passe a perceber Que nem tudo O que a gente vê Pode ser explicado E que a gente Em tese Não precisaria ver Pra acreditar em certos casos No caso dele Era necessário Ele ver toda aquela movimentação natalina E ver o papai noel também Pra reacender aquela chama Que aos poucos Ele tava perdendo De não acreditar mais Apesar de ser uma criança Que não dava trabalho Que não era ruim Em essência Muito pelo contrário Ele era justo Ele tinha dúvidas Obviamente Mas ele faria de tudo Pra desfazer uma injustiça Por exemplo Como o caso do bilhete Que foi ele que perdeu Felizmente O filme não é fúnebre o suficiente Pra jogar a menina Pra fora do espécie polar Ficou o mesmo? Imagina No meio do filme O condutor tá lá Namora Não tem bilhete Então tá Dá cabo na garota Não ia dar certo Então ele levou ela Pra parte frontal Do trem Lá no maquinário Ajudando os dois Destambelhados Que trabalhavam lá Nessa aventura De pular de esqui Com o fantasma Pra lá e pra cá Antes disso Ele tenta acordar Do sonho Que ele acha que ele tá E na real Ele não acorda De jeito nenhum Isso vai ser importante Lá no final do filme Porque vão traçar Um paralelo direto Com essa cena Em que ele tenta Acordar de um sonho E quando ele finalmente Acorda E acha que foi tudo Um sonho Num primeiro momento Aqui ele não acorda De jeito nenhum E quando vê Ele tá pulando De vagão em vagão Até o início Do trem Também E isso é magicamente Que acontece Como é que tu vai explicar Uma criança Tendo essas habilidades No esqui Né Criança top Essa daí Mas não tem como Explicar essa situação Sem a ajuda De um sobrenaturalzinho Claro Claro que ele Na ingenuidade Acreditou no fantasma Sem nem saber Quem era Ou conhecer ele Mesmo tomando a água Dele com meia suja Tu confiaria Numa pessoa dessa? Eu não sei se eu confiaria Então acreditar nas pessoas Ter uma crença nas pessoas Passou a ser algo Pra ele Um pouquinho mais natural Ele não tava tão resistente A isso E cada vez que ele precisava Confiar em alguém Acreditar em alguém Ele tava mais suscetível A fazer isso Assim como ele acreditou No vagabundo Ele acreditou na menina Quando ela disse Que o freio Não era aquele E sim O que ela tinha dito E ela mesma Durante o filme todo Começa a ter mais certeza Das coisas O negócio desse filme É que nada é em vão Então se ela não tinha Certeza do freio Naquele momento E ele confiou nela Ela teve certeza absoluta Quando eles se perderam No Polo Norte E ela tava ouvindo O barulho Que levaria eles Ao local correto É por isso que na hora De voltar Ela teve o que teve No bilhete A palavra que ela aprendeu E aprendeu na prática E eu ainda não vou dizer Eu só vou dizer Depois que tu der o like Aí se inscrever no canal Tá me entendendo? Então nesse fusoê todo Eles passam uns perrengues a mais Como aquele bilhete Que ele perdeu E magicamente voltou pro trem Passando por lobo Por águia Por cachoeira Até voltar pro expresso ali Como o trem no gelo Voltando pros trilhos também Tudo com o condutor Falando pra esquerda Pra direita E também com os animais do trem Que eram milhares Ali parados Que magicamente dão espaço Pra eles passarem ali Com aquela máquina gigantesca Por causa da barba Do maquinista Que ele tava sendo puxado Enlouquecidamente E ele tava berrando Conseguindo se comunicar Com aqueles animais Vale ressaltar Que nesse momento Até pra puxar o gancho Desses dois personagens Que o filme Prestou uma homenagem No final do filme No final dos créditos Ali ao ator Michael Jetter Que morreu antes De ele ter a sua estreia Nos cinemas Então ele morreu Sem assistir o filme Sendo esses dois maquinistas Os dois últimos papéis Que ele faria Quem é dessa geração Talvez não saiba Mas o Michael Jetter Era um grande ator Não em tamanho Obviamente Porque ele tinha 1,65 Mas ele era muito versátil E talvez não tão apreciado Em Hollywood Como deveria Mas ele fez sim Seu nome Principalmente na adaptação Da obra Que eu considero Eu não li todas Mas eu considero Uma das mais dramáticas Do Stephen King Que é A Espera de um Milagre E que foi eternizado Nas telonas Por de novo Tom Hanks Ele E o Michael Duncan Que veio a falecer também Em 2012 Esse alívio cômico Dos maquinistas No meio do filme Mostra a versatilidade Dele como ator E que foi pouco aproveitado Em decorrência Dessa fatalidade Mas em relação ao filme Ele é muito bem aproveitado Nessas partes Mais cômicas Mais engraçadinhas O que por si só É uma linda homenagem E mais um trabalho bem feito Que eternizou ele Nas telonas A gente conhece ele Graças a esses trabalhos Pontuais Na carreira dele Que foi curta Mas foi certeira Falando neles Não fica claro Se eles eram pessoas Distintas Do condutor Ou se eram Que nem o vagabundo Porque eles simplesmente Desaparecem Quando eles chegam Até o polo norte Mas o vagabundo Numa dessas Salva todo mundo Ali que estava Marcado de morte Porque no momento Que ele puxa o protagonista O protagonista Estava puxando o condutor Que estava puxando A menininha Então eu considero ele Como um guardião De almas ali E que não deixava Ninguém escorrer Para fora do express Mas fora isso Quem conduziu tudo O tempo todo Foi o condutor Todas as ações Premeditadas ou não Por ele E mesmo nas piores Condições Culminaram para as crianças Entrarem de um jeito E saírem de outro Completamente diferentes Mas isso é claro Com a decisão De subir Se tu sobe No expresso polar Tu tem a recompensa De renovação E é exatamente isso Que o condutor Fala no fim das contas Depois de uma aventura Completa no polo norte Já em que eles se perderam No meio do caminho E tiveram que achar O caminho de volta Eles lá Ainda passam Por poucas e boas E o Billy aprende Também a confiar Já que se ele Não desapegasse do presente Ou mesmo não Confiasse nos dois Ali Estaria bem perdido Na chegada ao polo norte E principalmente sozinho E talvez Esse se perder Fosse proposital também Já que o condutor Não parecia Estar preocupado Com o sumiço dos três Ou dos quatro né Que depois a gente vai perceber Que o quarto integrante Estava no saco também Mas eles três Principalmente Foram crianças privilegiadas Porque eles puderam Visitar o dormitório Dos duendes Onde eles monitoram O comportamento das crianças E puderam usar A cápsula também Que os duendes usaram Para chegar a tempo Na praça central Onde tudo estava rolando Na verdade Ainda teria toda aquela Pirotecnia Né Dos duendes E tudo mais E nisso Como eles estavam Dentro do saco E estavam fazendo peso Para baixo O cálculo dos duendes Ali deu ruim E o condutor Mais uma vez Avisa que ele não é Especialista nem nada Mas ele acha Que precisa de um pouco Mais de altitude E ele estava Completamente certo Com isso Os duendes Conseguem manter Tudo perfeito A estrela cai Mas está tudo certo Faz parte do show Entendeu? E as crianças Conseguem ter uma vista De todo o polo norte Inacreditável Que é uma vista Que ninguém nunca vai ter Elas estão presenciando Aquele momento De maneira diferenciada E aí dá tudo certo Ninguém morre No processo ali De colocar o saco De presente dentro Do trenó Que fica uma coisa Gigantesca ali E nesse momento Está tudo ali Ele experimentou tudo aquilo Ele viu tudo As criaturinhas pequenininhas Fazendo piruetas E tudo mais O trenó E os guizos natalinos Mas o protagonista Ainda no fundo do coração dele Não consegue acreditar Até que o guizo Cai no pé dele Suja ali pra ele E ele tenta se esforçar Ao máximo Pra que o espírito natalino Preencha ele novamente Pra deixar esse sentimento Que ele vivia resistindo Adentrar de uma vez Eu acredito Aí lógico Cabe a interpretação Se é o espírito De acreditar Puro e simplesmente Ou se é o espírito Natalino também Que ele estava suprimindo Por ter perdido a mágica Fica a interpretação De cada um Se sim ou se não Não importa muito O importante é que ele Conseguiu ouvir o barulho O que significa Que ele voltou a acreditar E a mágica Portanto voltou a fazer Parte dele O natal como um todo Passou a fazer sentido Pra ele de novo E ele naquele ano Ganhou o primeiro presente Do papai noel Que foi a pedido dele também Que era o guizo Aquele símbolo De que a magia Não precisa ser vista Ela precisa ser sentida A gente precisa escutar Dentro da gente Que a mágica do natal Depende de nós mesmos O retorno pra ele É um pouco triste Porque ele perde o guizo Tendo colocado ele No bolso furado Do roupão E todas as crianças Ali no vagão Se compadecem Da situação dele Já que todos aprenderam Não só a ter empatia Mas cada um aprendeu A sua lição particular Olha aí Eu falei que eu ia dizer O menino de óculos Aprendeu a aprender Literalmente A menina aprendeu a liderar Porque ela tinha dúvidas Dela própria O Billy aprendeu a confiar A acreditar E a contar Com os amigos dele Que ele fez Num processo Inclusive no condutor Pra levar ele pra casa O protagonista Principalmente aprendeu A acreditar Mesmo tendo ele Confrontado O Ebenezer Scrooge Num vagão De brinquedos Abandonados Talvez o protagonista Nessa escalada De falta de crença Tenha se confrontado Ali com um destino Que ele achou Que ia ser péssimo Porque ele ia se tornar Um velho rabugento Que reclama de tudo Toda uma não se importa Com nada E principalmente É sozinho Era uma coisa Que ele não queria ser E as lições dele aqui São muito mais efetivas Do que o Ebenezer E muito antes também Porque ele é criança ainda Mas assim O nosso velhinho rabugento Preferido Vistado pelos três fantasmas Ainda vai ter um lugarzinho Nesse especial Tá? Já tô dando spoiler Aqui já Mas voltando ao express Pular aqui Quando o protagonista Volta pra casa E acorda no dia seguinte Ele ainda tem certas dúvidas Do que ele viveu Principalmente porque Ele rompe o roupão dele Na manhã que ele acorda E não antes Mas foi real Como é que eu furei Meu bolso agora E todos os indícios Estão lá pra confundir Quem assiste também O expresso Miniatura O presente dele Que é da cor exata Do presente do Billy E tudo que o antigo menino Usaria como argumento Pra não acreditar Até que finalmente A irmãzinha dele Achasse a caixinha dele Um presente que ele perdeu Confirmando ali No ato De que tudo foi real E que tudo sim Foi experimentado por ele Todos os momentos ali Não foi um sonho Só o tempo no Polo Norte Passa de jeitos diferentes Esse filme é um dos meus favoritos De Natal Porque bate numa época Em que crucialmente Eu tava naquela coisa De espírito natalino Naquela transição Gosto ou não gosto Com esse filme Eu amo Não só com ele Mas com todos os filmes Que eu vou trazer aqui Nesse especial Cada um pavimentou A minha paixão Por Natal hoje Entendeu? Ajudou a pavimentar Então assim Respeita a minha história Não que eu acredite Em Papai Noel Mas eu acredito Na mágica do Natal Que é sim Uma época mágica Tem luzinha Entendeu? Tem umas coisinhas Que fazem barulhos E principalmente É uma época mágica No sentido de reunir a família Eu associo muito A reunião familiar E a conversas Até de madrugada E é uma coisa Que eu vou sentir Muita saudade Nesse ano Porque eu não vou Conseguir fazer isso Por conta Desse tal De vírus maldito Por enquanto A gente pode combinar O seguinte 2020 foi um surto coletivo Beleza? Pode ser? Promete aqui de dedinho? Vambora? E aí no fim do filme Quando a gente confirma Que o que diferencia O protagonista Das outras pessoas Até de adultos Enfim Ele na fase adulta também É interno E não externo Porque se fosse externo Todo mundo ia conseguir Ouvir o barulhinho E eu acho Que mesmo sem o Guizo Ele ia acreditar sim Mas com ele Fica claro Que quem ouve o Guizo Acredita no Natal Acredita naquela mágica E ter o espírito em Natalino E pra quem deixou de acreditar Não toca mais Pra ele Tocou sempre Inclusive durante a vida adulta E pro resto das pessoas Conforme foram crescendo Não mais E aí? O Guizo toca pra ti? Merry Christmas O Guzzo Toca O Guzzo Toca O Guzzo Toca O Guzzo Toca O Guzzo Toca